E agora em um minuto você fica por dentro daquilo que foi destaque no Brasil e no mundo. Geração de trabalho, combate à fome, reforma tributária, essas são algumas das prioridades do governo apresentadas pelo presidente Lula em mensagem enviada ao Congresso na abertura dos trabalhos do Legislativo, que também enfatizou o diagnóstico de um país em pedaços e uma linha de ação para enfrentar desafios e compromissos para reconstruir o país. Lula ressaltou que espera uma grandiosa parceria com o Congresso. A China confirmou hoje que o balão que estava sobrevoando os Estados Unidos há alguns dias é um dirigível civil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Chinês, se trata de um equipamento utilizado para fins de pesquisa, principalmente meteorológicos, que desviu do seu curso por causa das correntes de vento. Os Estados Unidos contestou a versão e disse que o balão tem autonomia de manobra para espionagem. O presidente do Conselho Europeu, Charles Mitchell, prometeu apoiar a Ucrânia em sua aspiração de ingressar na União Europeia ao chegar hoje em Kiev para participar de uma reunião de cúpula com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente Evelhard Miseneski, que afirmou que seu país merece iniciar neste ano as negociações de adesão à União Europeia.